Cumprindo extensa agenda em Portugal, representando a Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, acompanhado do prefeito de São Vicente, Caio Amado, visitou na manhã desta quarta-feira a Associação dos Municípios Portugueses, que agrega todas as cidades de Portugal. O objetivo do encontro foi tratar da relação entre os municípios dos dois países. De lá, o prefeito foi recebido no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para desdobrar com o pró-reitor de assuntos internacionais, professores e doutores da universidade sobre o apoio acadêmico na cooperação entre as cidades brasileiras e portuguesas. Na segunda metade do dia, o prefeito se encontrou com o prefeito de Coimbra, José Manuel Silva, para avançar em parcerias de cooperação técnica com cidades brasileiras. Na sequência, o gestor visitou dois laboratórios de inovação de Coimbra, se seroneado pelo diretor do Departamento de Sistema de Informação e Inovação, engenheiro Nuno Pimenta. O prefeito Tião Bocalom tem aproveitado as agendas oficiais para apresentar para as autoridades portuguesas o projeto Mil e Uma Dignidades, que consiste na construção de mil e uma moradias populares para pessoas que moram em áreas de risco, alagadiças ou de esgoto a céu aberto, utilizando restos de madeiras que iriam virar lenha, conseguindo assim, além de levar dignidade para essas famílias, diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. As moradias terão aproximadamente 42 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro. O projeto tem encantado as autoridades do país lusitano, que têm garantido parceria em sua execução. Eu fiz questão de levar o nosso projeto de Mil e Uma Dignidades. Entreguei a todos eles uma cópia do projeto e todos ficaram admirados, porque eu contei a história da Amazônia. Falei como é que sofre o nosso Amazônida para cuidar da floresta. Disse a eles que não adianta ficarem aqui na Europa dizendo que tem que preservar a Amazônia. Nós temos que preservar o ser humano em primeiro lugar, para que ele possa preservar, sim, o meio ambiente. Então, foi muito boa a conversa e entreguei a cada um deles a cópia do nosso projeto de Mil e Uma Dignidades. Todos eles ficaram encantados com o projeto, né? E pelo que eu vi hoje aqui, nós teremos essas entidades, tanto a Universidade como a Prefeitura daqui de Coimbra, participando do nosso projeto. Eu estou muito feliz, porque isso é realmente uma preparação para que a gente possa dar dignidade a, no mínimo, mil e uma famílias que hoje moram em situação crítica, ou seja, com aluguel social, ou seja, aqueles que foram alagados o ano passado, ou aqueles que moram em cima de esgoto. Devagarzinho, a gente vai ajeitando as coisas. E andando pelo mundo, a gente vê que a Amazônia é respeitada. Agora, queremos que todos respeitem o ser humano na Amazônia. É isso. Vamos juntos.